Colorado Sagrado. Gostei. Claudio André Mergen Tafarel. Eu já recebi carta desse senhor. Quantos de vocês estão vendo a gente aí receberam carta do Tafarel? Quantos? Eu já recebi. Coisa inacreditável que uma carta possa marcar tanto a vida de uma pessoa, né? Tu não imaginava isso na época, né, cara? Tinha mínima ideia disso, né? Exatamente. Mas eu já ouvi muitas histórias, porque eu respondi as cartas. Eu gostava de ter essa comunicação com o torcedor, comunicar com alguém que eu não conhecia e que, de repente, um dia teve essa oportunidade de chegar no teu caso, sabe? De a gente poder se encontrar e tu falar, pô, recebi aquela carta. E lembro ainda a André, que agora é minha esposa, minha namorada, me ajudava a escrever, sabe? Então a gente tinha tudo um trabalho em cima disso aí, né? Não era só aqui entrar no campo e jogar futebol, não. A gente queria olhar esse lado também, assim, da comunicação com o torcedor. Porque, Tafarel, tu... Bom, o Colorado Sagrado já diz o nome do que pretende, mas rapidamente tu vira um ídolo nacional. Né? Em 1988, nas Olimpíadas de Seul, né? Tu já consolida isso. Pegando os pênaltis, a tua figura, tu é uma figura carismática, né? O teu estilo. Dá uma sorte que, ao mesmo tempo que tu tá crescendo, um cara chamado Galvão Bueno. Aí Galvão Bueno rapidamente tem uma vinheta pra ti, né? De alguma maneira, né? O saque é sua, Tafarel. Foi isso que tu sentiu também, assim, enquanto tu jogava no Inter, já sendo também um ídolo nacional? Porque não tinha internet, né? Não tinha... Nada que tem hoje que a resposta seja imediata. Tu caminhava onde? No shopping, em Porto Alegre? Naquela época tinha o quê? O Iguatemi, o Prado de Belas? E olha lá. Só Iguatemi. Só Iguatemi, imagina? Então, tipo assim, como é que tu começou a sacar que tu era um cara em Fortaleza, em Cuiabá, Rio-São Paulo, obviamente. Como é que tu começou a sacar isso aí? Nas viagens do Inter? É, lógico. E eu acho que tu citou essa Olimpíada de 88, porque ela foi realmente um marco muito importante nessa mudança, assim, do pessoal me ver como jogador. Não só um jogador do Internacional, mas também um jogador, assim, que estava começando a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Já tinha passado várias vezes, né, pela Seleção de Base, Campeonato Mundial, Sul-Americano, Pan-Americano, eu fiz o Torneio de Toulon. E o pessoal, aos poucos, eles começaram a acompanhar. Mas eu acho que depois da Olimpíada, aí foi esse trampolim mesmo, né? Aí a Olimpíada, quando eu voltei mesmo para Porto Alegre, eu senti isso na chegada aqui em Porto Alegre. Mas também, quando o Internacional ia jogar no Campeonato Brasileiro, eu sentia isso em outros estados, com assim uma notariedade que até então eu não estava acostumado. Tu trabalha, né, hoje, Tafarel? Então, tu trabalha com esses meninos e alguns já homens criados, né? O quanto a rede social fez falta para ti na tua época e o quanto ela atrapalha hoje? O quanto tu queria ter na tua época uma rede social e o que ela atrapalha hoje? Da maneira como eu uso, eu acho que ela não me faltou, acho que me atrapalharia muito porque eu não sou muito assim de ficar no Instagram, de postar, tanto é que eu não posto nada, é a minha filha, é a minha esposa, às vezes, que fala, pô, tu tem que postar isso, aconteceu esse negócio, vamos fazer. Então, eu sou um pouco assim, eu fico um pouco distante desse negócio. Não que eu ache que não é legal, pelo contrário, eu acho que isso aí que facilitou muito as coisas, aproxima as pessoas, se tu souber aproveitar bem e usar o lado bom disso, poxa, é uma coisa muito legal. Hoje, tu tá falando aqui, posso falar com o meu amigo na Turquia, tô com a mensagem aqui, então é tudo muito rápido, né? Mas assim, não me fez falta nenhuma, sinceramente, não me fez falta nenhuma. Ah, que loucura isso, né? E o que atrapalha hoje a rapaziada que tu trabalha? Que tu vê, ou que tu ouve falar, óbvio, sei lá, não precisa ser diretamente jogadores que tu lida, né? Que no teu caso, a seleção brasileira também na Turquia, né? Mas assim, o que que tu enxerga, assim, que isso atrapalha? Chega muito ódio, o que que é? Assim, cara, eu acho que eles, eles estão sabendo conviver com um pouco, com esse lado também, dessa coisa muito rápida, né? Porque ao mesmo tempo que chega um elogio, chega também uma crítica forte, né? E o pessoal já está acostumado com esse negócio, né? Eu vejo, tanto é que eles não largam o telefone, se não largo, é pra ver tudo também, né, cara? Eu, por exemplo, assim, o telefone, eu fico sempre muito distante do telefone, porque eu não sou acostumado a estar com ele, eu vejo a minha esposa, né? Que tem uma outra relação com o telefone, né? Está sempre do lado, sempre olhando o telefone, seja pro trabalho, seja pra ver onde estão os filhos, alguma coisa aqui, a casa, o funcionário e tudo mais, e eu, assim, meio que dou a desligar, quando precisa, quando sou mandado, tem que olhar o telefone, tem que mandar mensagem, aí eu corro atrás, entendeu? Mas, assim, a minha relação com ele é muito distante. Eu tenho uma parceria aqui no Colorado Sagrado com a KTO, que é um site de apostas, né? E quando a gente fechou a parceria, o Cássio, que é o cara que comanda as ações aqui no Brasil, falou assim, cara, tem uma coisa interessante que eu gosto de ver, principalmente tu que vai entrevistar jogadores, que tem história, é da probabilidade, porque a gente lida com probabilidade, né? Tem Ibs e Liverpool, a probabilidade do Ibs vencer é muita, vai estar pagando se tu botar um milhão no Ibs, o Ibs ganha, deu, acabou, quebra, KTO, tu pega todo o dinheiro, pega um país inteiro pra ti, e assim é, fala meu, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá, deixa eu te mostrar um senhor aqui, eu te chamei de senhor, vem cá, ele vai dizer que é o vovô, esse aqui, esse aqui, cara, é o Tafarel, ei meu amigo, tudo bem? Federico o nome dele, ouve aqui, ele tá falando contigo, fala com ele, tudo bem Tafarel, fala, fala com ele, tudo bem? Ei, obrigado cara, tá envergonhado? Nem parece teu filho, é, nem parece, não é comunicativo, o que é isso? Eu vou gravar esse cara, tá? Ah, tu quer levar o microfone pra ti? Não, isso aqui o papai tá precisando agora, tá? Depois a gente, eu já vou lá, vai te arrumando, vai lá, o outro microfone tá lá no quarto, é tipo luva, tem em tudo que é lugar no microfone, tá, depois o papai vai, tá? Vai lá, vai indo na frente, e aí Tafarel, desculpa, aí cara, ele fala assim, e com os jogadores, cara, qual era a tua probabilidade, Tafarel? Tu não era gigantesco, tu não era, tipo assim, sabe, de se tornar um dos maiores goleiros da história do Brasil, porque é isso? Exatamente, Potter, sim, é uma coisa que, eu computo assim, como um dom, né, eu recebi um dom de Deus, e usei da melhor maneira possível, não me considero assim, esse grande goleiro, não me considero mesmo, mas eu aproveitei aquilo que eu tinha, né, que era a minha capacidade, a minha técnica, a minha maneira de jogar, a maneira como o Benítez, meu primeiro treinador de goleiros, me passou, sabe, uma coisa de tudo muito natural, e a minha vida sempre foi assim, passo a passo, sem sonhar muito, sem querer conquistar grandes coisas, as coisas foram acontecendo, né, então, quando, às vezes, quando tu pensa assim, pá, eu quero chegar lá, e aí tu põe essa, essa, essa meta aí, e às vezes tem essas frustrações, tu pode ser assim, né, mas eu sentia que o pessoal falava, pá, tu vai ser um grande jogador, tu, tu vai ser um cara de, os caras me projetavam, eu sentia isso, meus companheiros, eu sentia, o pessoal da imprensa, o pessoal mais chegado, eu sentia já isso, que eles já me projetavam, essa probabilidade de ser, né, um grande jogador, mas eu, eu, na época, não me via, e muito menos hoje, me vejo, sim, como esse, esse cara que, sim, que foi um fenômeno, eu fui apenas um jogador que, que tive um dom de Deus, e aproveitei da melhor maneira possível. É, mas tu aproveitou muito bem, Tafra, aproveitou muito bem, e a tua história tem uma coisa interessante, né, eu vou pegar só a Copa do Mundo, tem 90, né, aquele, entre aspas, fracasso, né, todo mundo leva a culpa, tu escapa, acho que tu escapa ileso da Copa de 90, tu escapa ileso. Eu era jovem, eu escapei, Potter, porque eu era jovem, só por isso, porque eu tinha 24 anos, eu era um cara assim, que já dentro da seleção... Não, e a tua Copa foi retucava, a tua Copa foi perfeita, tipo assim, fazer o quê? O Carinid achou aquele gol, né, faz uma defesa depois de uma falta do Maradona, tipo assim, ninguém pega no teu pé. Para mim, a melhor Copa que eu joguei, o que eu estava me sentindo bem, foi essa Copa aí, foi a primeira Copa, incrível. Mas sabe quando tu tem o sentimento, pô, se o cara chutava por cima da tábua, eu vou saltar por cima da tábua. A tamanho era a confiança, a força, a vontade, era tudo colocado numa coisa só. Talvez aquele gol do Carinid já tenha essa explicação, essa vontade de querer resolver. Quando ele entrou na área, já sai com tudo, ele fez uma finta, porque ele era muito rápido também, ele fez uma finta e já me tirou da jogada. Mas sabe, depende um pouco mais, peraí que se espera, deixa ele dar uma... mostrar assim, essa finta. Tu te cobra, cara, por esse lance? Tu te cobra de alguns lances? Tu fica vendo depois e te cobra? É, me cobro bastante. Não, eu digo ontem. Ontem tu te cobrou? Tu pegou o YouTube, viu um videozinho teu, falou assim, putz, isso aqui eu podia ter feito... Não, não estou falando das falhas, que são falhas, eu digo assim, o lance começo não é uma falha. Potter, eu tenho uma sorte muito grande que as imagens que passam, sempre minhas, que a gente vê em vídeos, é sempre imagem boa, defendendo o pênalti. Pô, aquelas ruas não passam, então eu não consigo ainda me ver. Mas eu lembro das coisas, lembro assim, quando eu errei, o jogo internacional contra o Flamengo, aquela final em 87, Copa União, né? Isso, é o brasileirão daquele ano, Copa União, isso aí. Aquele 1x0 que a gente perdeu lá no Maracanã para o Flamengo, eu acho que aquela bola, eu saí muito afoito em cima do Bebeto, eu poderia ter saído mais no chão, protegido mais, são erros assim que, sabe, tu sente que poderia fazer diferente numa outra circunstância. Tem muita gurizada vendo esse produto, né? Eu recebo muito a resposta de gurizada que está em categoria de base, que tem sonho de ser jogador de futebol, tá, aparel? É, relembra um pouquinho lá aquilo que o Mano Brown do Racionais fala que na época dos barracos de pau lá na pedreira, que ninguém sabia, né? Porque todo mundo está te vendo hoje, pronto, um super campeão, um ídolo onde vai acarinhar, está passando os teus conhecimentos, é uma coisa muito bonita também, né? Tu continua passando adiante o dom que tu recebeu, né? Para outros goleiros, né? O melhor goleiro do mundo passa para as tuas mãos quando tu está na seleção, que é o Alisson hoje, Saiu da mesma escola que tu. Como é que foi no comecinho? Como é que foi a guinada? Era um sonho de 10, 12 anos? O princípio do princípio mesmo do Tafarel? Bom, o ser goleiro era um sonho assim, desde os 8 anos de idade, né? Era o meu sonho. Mas eu, assim, cara, queria ser jogador. De repente, eu estava jogando lá no Amador, lá no Tupi de Cristiumal, eu já estava me sentindo um pouco jogador, né? Aí pintou o negócio, pô, vou fazer um teste lá no Grêmio, né? Fui fazer o teste, fui reprovado. Voltei pra casa que eu fiz teste com goleiros que já estavam anos na base, já tinham uma técnica, sabiam fazer, assim, com perfeição os exercícios. Eu fui fazer um exercício e tal, um deles lá, quase me machuquei, não tinha coordenação nenhuma. E quando eu voltei pra casa, eu falei pros meus pais, eu não vou ser jogador, porque eu não sei fazer aquilo que eles estão fazendo, né? Aí no outro ano, eu fui fazer teste no Internacional, um teste diferente. Tu lembra do Ayrton Cachão, o Balalo? Sim. Eles estavam lá chutando uma bola e me botaram no gol e os caras chutando. Eu me levantava bem, porque eu tinha, assim, uma... Eu jogava muito vôlei. E o vôlei te dá um tempo de bola, te dá, assim, uma boa coordenação, uma boa passada, assim, nas pernas, principalmente. E aí, então, cara, eu passei naquele teste. E ali começou aquele processo. Eu saí do interior, morava em Santa Rosa, pra estudar, meus pais eram de Criciumau. e aí tu chega no Beira Rio, o pessoal disse, não, quando tu chegar aqui, vai ter concentração pra ti. Aí eu chego lá, não tem concentração. Eu disse, vai, eu com a mala aqui, disse, o que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada pra ir pra hotel e coisa, ou pensão. e aí eu tinha uma turma que tinha ido fazer vestibular e passaram o vestibular e começaram lá a alugar uma parte. Também não fica com a gente enquanto tu acha lá e não sei o quê. Mas aí deu dois, três treinos, o pessoal do Inter tem lugar na concentração. Aí começa aquele processo de morar em concentração com outros guris, sabe? Muito difícil, sabe? Aquele início ali, todo mundo quer, 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 quer seu espaço, quer mostrar mais, quer dizer, então é aquelas dificuldades de concentração, mas depois tu passa por aqui. Isso é tudo um aprendizado, né, cara? Mas foi muito bacana, foi experiência, eu morei um ano, um ano e meio lá dentro do Beraril, sabe? Era a minha casa, então eu acho que tu passar assim pelo Internacional e não ter morado lá dentro, assim, parece que tu não é um jogador completo, né? Então eu me sinto um jogador completo, sim. E a chegada no profissional, a primeira partida, tu lembra? Isso ainda é fresco na tua memória? Ah, não, não é muito fresco, mas assim, um pouco os períodos, né? Porque eu lembro que na época a gente foi para o Mundial de Juniores de 85, na Rússia, eu e o Balalo, do Internacional, e quando voltamos no antigo lá, o Saurado do Filho, o Bereta, que era o supervidor da base, disse, olha, Balalo, tu segunda se apresenta no profissional e o Taparel vai continuar na base. Pá, sabe, eu tinha feito um bom campeonato mundial, né? Pensei, puxa, seria uma oportunidade, mas assim, aceitei, tranquilo, né? Voltei para a base, só que daí eu comecei a treinar no profissional, né? Então comecei a sentir já aquele gostinho de profissional, de ser o terceiro goleiro, e aí quando teve aquele general de reservas, o Dalton Menezes optou por me colocar a jogar, e ali eu comecei na equipe principal, né? Mas é, foi tudo muito rápido, assim, tanto é que quando ele me chamou, ele disse, tu tá pronto, né? Sabe, mas tu tem que dar uma resposta para o cara, tu não, eu não tô pronto. Ele disse, ó, eu tô pronto, mas saí da reunião, assim, sabe que eu tô pronto, e aí pegamos a abocadura. As coisas aconteceram, Tá, valeu, tem uma coisa, é uma coisa meio estranha, assim, né? Mas aquelas coincidências da vida, né? Deixa eu contar melhor a historinha da carta, porque aí tu vai entender onde eu quero chegar, e eu vou chegar nessa tua época do Berail. Eu morava na Bahia, e aí eu saí da Bahia, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, eu saí da Bahia, e fui pra, voltei pro Rando Sul, porque eu havia nascido Rivera e Santana do Livramento, aí o pai foi pra Goiás, depois a gente foi pra Canguçu, pertinho de Pelotas, aí a gente foi pra Bahia, e da Bahia pro Alegrete. Cheguei no Alegrete, chegamos numa casa lá, jogava bola na rua, com a gurizada, e aí a gente se mudou pra um outro bairro. Nesse outro bairro era uma galera mais velha. Então no joguinho na rua só tinha vaga no gol, né? Aí eu fui pro gol. E aí naquele, sabe que a trave é o muro e o final da calçada, né? Então a trave fica num canto, tu tá liberado de jogar na rua, né? Mas assim, assim que era, né? E aí eu fechei o gol. E aí eu ganhei o apelido no bairro de Tafarel. Caramba! Exatamente isso, tá? Ganhei o apelido de Tafarel. Tafarel explode, eu lembro da madrugada acompanhando as Olimpíadas de 88, eu tinha nove anos em 88, né? Eu disse, pô, o cara que eles me chamam então é goleiro do Inter, o time do meu pai, porque eu tava voltando da Bahia meio assim, o que que eu sou? Né? Não tava dando bola pro futebol. Então tu, o meu pai e o bairro falaram pra mim, cara, tu é colorado. Beleza, fechou. Ganhei a camiseta tua da época, aquela preta, aquela rubro negra, que era linda. E aí eu te mandei uma carta contando essa história, entendeu? Obviamente, naquela época, galera, não tinha Twitter, Facebook, Instagram pros ídolos receberem as coisas. Então chegava a carta, ó, que é uma carta aqui do Gurido Elegretti, né? Leu ou não leu? Isso não interessa, beleza? Aí me respondeu a carta com uma foto tua com o nome assinado, blá blá blá, um abraço pro Luciano, blá blá blá, sei lá, o que tava escrito lá. Porque eu perdi esse documento. Eu tenho um outro que a gente refez isso, né? Mas beleza, esse documento se perdeu nas mudanças da nossa vida, essas coisas ruins que acontecem. Aí, Tafarel, tu respondeu a carta e eu lembro do carteiro chegando. Eu não imaginava. Envelope do Inter, o teu nome atrás, escrito já no envelope. Cara, aquilo ali foi uma coisa inacreditável pro guri de nove, dez anos, entende? Beleza, corte no tempo. Mais ou menos a mesma época, uma mesma criança chamada Marcela, uma menina, eles moravam naquela ruazinha na frente do Beira Rio, onde tem aqueles prédios de escadinha ali famosos. Tá. E ela tinha uma babá, a família toda gremista, o irmão gremista, a mãe gremista, o pai gremista e a babá colorada. A babá passava o dia com ela e ela não tinha onde brincar. Onde é que ela levava? Pro Beira Rio. Aí aquela menininha começou a se ambientar com o Beira Rio, gostar daquilo. Na hora que se deu por conta, depois de cinco, seis anos, o pai dela veio comprar uma camisa do Grêmio e ela falou, não, pai, eu sou do Inter. E o pai dela, o que aconteceu? Aí ele foi tentar entender por quê? Por causa do Tafarel. Porque o treino, eu vejo ali, os campos fundamentais eram ali, né? Essa menininha chamada Marcela é a minha mulher hoje. E ela é a mãe deste gurizinho que tu acabou de vir no colo aqui e nós somos dois. Que foda legal, cara. Então, cara, tipo assim, Tafarel, é sempre muito complicado porque os meus contatos contigo sempre foram jornalísticos, entende? Óbvio que pelas matérias que eu fazia contigo, assim, dava para ir mais leveza, eu sempre te contei isso. Mas se eu fosse um jornalista só esportivo, isso atrapalharia a relação, né? Porque, porra, é muita intimidade minha contigo, não tua comigo. Mas, assim, é impressionante o quanto tu faz parte disso aí, sabe? E eu tô contando duas histórias porque, e aí eu chego na pergunta, em que momento que vocês sacam que vocês são importantes na vida das pessoas de uma maneira assim, como eu te contei, quase lúdica? Eu, assim, no início já eu senti, assim, que as pessoas, principalmente crianças, né? Eu tinha, assim, um público que... E eu era um cara bonito, né, cara? Era um cara, assim, olho azul, cabelão, cabelo comprido e coisa. E, geralmente, esse tipo de perfil, assim, é para as gurias, né? Para as meninas, assim. E eu nunca fui disso, não. Eram crianças. Eram crianças que mandavam fotos, eram crianças que vinham no Beira Rio para me conhecer. Então, eu senti que tinha essa ligação com as crianças. E tem até hoje, é impressionante, até hoje, no condomínio, o pessoal faz fila aqui para bater foto, bate na porta, uma criançada, que me... Não, Tafarel, a gente viu o teu jogo, viu isso aqui, viu aquilo, e continua isso. É uma coisa inesplicável. Mas, desde cedo, desde essa época do Beira Rio, eu senti, assim, essa proximidade, assim, com o público infantil. E uma coisa, assim, que me gratificava muito, cara. Era lindo isso, porque a gente sabe a espontaneidade de uma criança, assim, da... É uma inocência, assim, que é muito bacana e é legal de sentir aquele abraço, aquele carinho, assim, espontâneo. É uma coisa bacana. É uma coisa louca isso, né? Mas o Tafarel não tem nenhum grande título no Beira Rio. É, isso aí... E aí? Vai cair inter... Isso resolveu? Isso foi... Isso já foi para a terapia? Isso... Não, olha... É sonho? Porque a tua carreira é absolutamente vitoriosa, né? E aí... Mas aí no Beira Rio não tem isso. Como é que tu resolveu isso? Exato. Mas eu acho que, assim, de repente o título seria mais para mim. Eu acho que o Internacional olha tantas coisas, né? Na sua existência, é esse grandioso clube. Lógico, eu queria fazer parte, assim, desses nomes que chegaram, fizeram uma bela história internacional e com títulos, né? Eu fiz uma bela história. Isso eu não... Eu não fico chateado com a minha história, porque foi uma história muito bacana. Eu vi seis anos no Internacional, cresci lá dentro, dei meu máximo. Eu acho que, assim, ajudei, assim, a projeter o Internacional, porque tu vai para a seleção, tu projeta o clube também. De alguma forma, tu também está fazendo algo pelo clube. Mas, assim, esse lado do título, sim, me chateia bastante, me deixa triste, assim, mas também eu olho para o outro lado, olho para o outro lado. Eu não ganhei, eu não ganhei. O Internacional sempre ganhou, sempre vai ganhar. Infelizmente, eu não ganhei. Então, é mais por mim aqui, não pelo clube. O clube sempre está bem. A tua relação com o Inter hoje, Rafael? É uma partida ou outra? Bom, teus filhos são muito colorados, Teu filho e tua filha, muito colorados, E eles demonstram isso, né? Exatamente. Vocês têm o espaço de vocês lá, o teu movimento hoje, porque tu ainda é profissional, né? Como é que tu se envolve? Gosta de procurar partida, vai na internet, está interessado, não está? Como qualquer torcedor acompanha mais uma época mais interessante, que o Inter está meio turbulento, está meio massacrado, está meio apanhando, assim? Como é que tu acompanha esse atual momento? Não, eu sempre acompanho o Internacional. não sou de ir no estádio toda hora, até porque quem vai são meus filhos, usam as cadeiras lá, mas assim, sempre quando estou fora, quando estou aqui, eu sempre me preocupo, para ver como é que está o clube, tenho muito contato com o pessoal lá, os treinadores de goleiro, o Durg e o Pavan, sabe? Para ver como é que estão os goleiros, para ver, então as informações vêm dessas maneiras, o Crescente também, que é muito amigo, o Carraveta, agora o Abel está de volta, provavelmente daqui a pouco a gente vai encontrar, vai comer um churrasco, vai tomar um vinho junto, então as notícias vão, voltam, o próprio Marcelo Medeiros, presidente, eu encontro seguido ele aqui na praia, então tem vários, o D'Alessandro agora, estive com ele também, então a gente conversa, então o contato sempre existe, assim, o interesse nunca vai se perder, lógico, eu sou um colorado, que não sou o cara que vou ficar chorando na frente da televisão quando o time perde, mas quero estar vendo ele sempre melhor, sempre vencendo, numa fase boa, então o torcedor e ex-jogador e tudo continua sempre. Tá vendo tem uma coisa do goleiro, o goleiro só tem um no time, não tem o que fazer, vai ter que ser um cara escalado, esses dias eu entrevistei o Clemer aqui no mesmo programa e o Clemer contou a história do Alisson, ele disse que estava lá o Alisson na cadeira de base, que o goleiro titular acho que era o Dida na época, e aí, eu não lembro quem é exatamente, era um goleiro de fora, e aí o Alisson teve um pedido do Clemer, ele não era treinador, para levar um guri da base, um cara que já estava treinando um profissional, então um pós-base, para jogar uma copinha que jogava com o time B, o Inter, e ele chegou nos dois goleiros, nos dois goleiros, um deles falou assim, cara, não quero, quero continuar treinando aqui, não quero viajar, e o Alisson, eu quero viajar, eu quero jogar, eu quero competir, aí o Alisson começa a competir, começa a fechar o gol, se machuca o titular e vem o treinador e pergunta para o Clemer, cara, quem é que tu colocaria aí, tu que é goleiro aí? Ele falou assim, olha, eu vou te falar o que está acontecendo, o Alisson, isso aí eu vou te falar, ele está pronto, ele está jogando nos gramados ruim, barro, frio, chuva, sabe, e está fechando o gol, esse eu tenho certeza que está pronto, e aí o treinador falou assim, então tá, eu vou escalar, aí ele entra no time de turma, nunca mais larga, aí é Inter, Seleção, Liverpool, e hoje o melhor do mundo, tu contou uma história mais ou menos parecida agora, tipo assim, tu vai lá e tu começa a entrar nos treinos do profissional, começa a pegar confiança, daqui a pouco, tá pronto, tô pronto, vira as costas e fala assim, meu Deus, fodeu, fodeu, agora que vai vir, né, por que que o Alisson é o melhor do mundo? O que que aconteceu na carreira dele que ele é o melhor do mundo? Eu quero uma visão técnica também tua. Técnica, técnica, é só falar assim da técnica já é quase banal, né, porque ele tem uma técnica diferenciada e acho que essa técnica tem muito a ver com esse trabalho de base e também, principalmente, no profissional do internacional, o trabalho de goleiros no internacional é muito bom, tu vê o perfil do goleiro colorado, é bem isso, é muito técnico, o Lomba, por exemplo, agora é um goleiro que tá vivendo a sua melhor fase na sua carreira e isso tem muito a ver com os treinadores, com essa metodologia, implantado nos treinamentos para os goleiros. O Alisson, ele me contou essa história que nós tivemos agora na seleção e justamente essa última vez ele contou essa história que esse início no profissional, como o Klemmer lá, acho que era Sub-23 que eles estavam jogando, uma coisa assim, e o Inter-B, coisa, e que realmente ele quis jogar e que ele começou lá a se sentir, né, pronto e preparado e aí pintou a oportunidade do profissional. Mas assim, a tua pergunta qual que era mesmo do... A pergunta é por que que ele é o melhor do mundo? Ah, por quê, por quê, exatamente. Então eu tava falando um pouco desse lado técnico que ele é excepcional e acima na média de todos, não tem dúvida. Mas ele tem uma personalidade, o Alisson é um cara de personalidade e dá pra ver que ele tem uma força interior impressionante e eu faço até às vezes uma comparação muito minha, assim, né, que não é legal de falar, mas eu acho que dá pra se falar porque o Alisson, o irmão dele é goleiro também, que é o Muriel, né? O Muriel também, tecnicamente, é um muito bom goleiro, mas a diferença dos dois, eu vejo essa personalidade, essa imposição, sabe? E tu vê os grandes jogadores hoje, o que que eles são? Personalidade, cara, os caras põem o peito pra fora. O Alisson é isso aí, ele põe o peito pra fora, acredita nesse potencial que existe e que é grande e as coisas dão certo e era um percurso normal, assim, de acontecer com o Alisson, né? Essa coisa de ele chegar no profissional, começar a jogar, se destacar, ser vendido e só que antes do Liverpool ele passou no home, tu sabe disso, né, cara? Sim, sim, sim. Então eu acho que essa história é muito legal pra mostrar até pros jovens, que não é assim, que tu vai pra Europa e tu acha que tu já chegou lá. É, é Inter Sub-23, o Inter-B, Inter, Roma, Liverpool, seleção. Roma, exato. E aí ele chega lá e fica no banco praticamente um ano. Eu fui ver um treinamento do Alisson, porque o treinamento do goleiro italiano ele é muito assim, muito leve, muito sutil, aqui é mais intenso, tu sai do treino, puxa, trabalhei. Lá parece que tem que trabalhar umas duas, três, quatro dias pra sentir que tá mais trabalhado. Enfim, ele botava muita intensidade nesse trabalho, eu falei, Alisson, tu tá no banco, e eu te vejo treinado dessa mesma coisa, porque o Tite pediu pra mim ir lá pra ver como é que estavam os treinamentos dele e tudo mais. Ele disse, olha, ele tá treinando assim, com uma intensidade grande, mas não tá jogando, né? Mas a gente continua apostando justamente por isso, pelo potencial dele e por essa personalidade que não sentiria, estando lá no banco, ou a pressão mesmo da imprensa brasileira, que muitos criticavam, dizer, pô, o cara tá no banco lá e vem jogar na seleção brasileira. Então, acho que esse lado psicológico dele, mentalmente forte, é que nos dava sempre a segurança e acho que pra ele também. Os caras dizem que os 10 melhores jogadores de tênis do mundo, eles jogam a mesma coisa. Eles têm todos os movimentos, todos os movimentos. Eles têm backhand, forehand, tem todos. O que precisar pra definir um lance, eles têm. Óbvio que eles têm um ou dois movimentos mais fortes, que fazem eles mais famosos, mas eles fazem de tudo. A minha pergunta é a seguinte, na profissão goleiro é a mesma coisa? Profissão goleiro, tá? Não é jogador de futebol. É a cabeça que manda? Porque o Federer erra uma jogada, parece que não errou. Entendi. Parece que não errou. Agora, um tenista que erra uma jogada e já fica nervoso, já era. Já foi pro saco a partida, já perdeu a partida. É a mesma coisa que um goleiro? Não, eu acho que não, Potter, porque, sim, o goleiro tem que ser um goleiro técnico, um bom goleiro, o psicológico é importante, sim, pro goleiro, principalmente o psicológico, porque, sabe, tu entra no jogo, de repente, tu toma um gol, tu falha, e como é a tua reação e tudo mais, então, tu tem que ter. Mas tu vê a diferença do goleiro, não nesse psicológico, mas tu vê muito na técnica pra fazer de um pro outro, né? Agora, no caso que a gente tá falando do Alisson, puxa, tecnicamente forte e mentalmente forte, quer dizer, então, vai lá pra cima mesmo, né? Mas eu acho que o que diferencia os goleiros são esse lado técnico mesmo, né? O lado psicológico muito importante, como eu acabei de falar, mas não é, assim, o determinante, não adianta tu ser, né, forte no psicológico, na coisa assim, mas tu tem que, dentro de campo, tu realmente, tu tem que ser um bom goleiro, né? Técnico, rápido, ágil, sai bem do jogo aí, tu tem que ter os seus atributos. Tafarel, aparentemente, tem um cara que ri muito da vida, tem um cara que não se leva muito a sério, assim, né? Esses dias tu entrou com a gente na rádio, lá no Timeline, tem um programa da Rádio Gaúcha, e aí tu entrou, lançava lá, e tu assim, ó, não vem ninguém perguntar sobre Jorge Veras, né? Desculpa a palavra, eu nunca falei isso na frente do goleiro, que é aquele frango que tomou num granal com o Jorge Veras, tava 76 milhões de minutos sem tomar gol, aí tomou gol num granal do Jorge Veras. De onde vem esse teu lado, Tafarel? De onde vem isso aí de rir dos problemas da vida, de rir dessas memórias? Ah, olha, de onde vem isso? eu não sei assim, mas, tu é muito debochado contigo mesmo, entende? Exatamente, é muito, às vezes assim, eu fico pensando, puxa, mas será que eu não tinha que ser mais compenetrado nas coisas que eu faço? Na própria seleção, esse dia o Tite me ligou e diz assim, Tafarel, tu viu o jogo de tal? Não, não vi. Ah, tu viu o jogo de tal? Não vi. Eu disse, vem cá, o que tu tá fazendo? Aí eu disse, Tite, ninguém me avisou dos jogos, eu tô aqui na minha praia, eu tô aqui fazendo isso aqui, eu tô vendendo vinho aqui, não sei mais o que, e aí eu disse, pô, vai trabalhar, mas assim, o pessoal já me conhece um pouco desse lado, mas não é, Potter, essa assim, essa minha soltura, essa minha alegria, não quer dizer deboche, não quer dizer assim, não tô nem aí, bem pelo contrário, eu sou um cara assim, muito responsável, quero as coisas sempre certinho, mas eu acho que na vida a gente tem que levar assim, a nossa vida, a gente tem que levar assim com um bom humor, com alegria, a saúde que eu tenho, eu agradeço a Deus todo dia por isso, porque nesses momentos que a gente tá vivendo agora, a gente sabe o quanto é importante a saúde, então, sabe, tu tem que estar agradecido com tudo que tu tem, sabe, e olha, não é que eu tenho grandes coisas, como eu disse no início, não fui esse grande jogador que às vezes os caras falam, mas assim, cara, satisfeito comigo mesmo, agradecido a Deus por todas as oportunidades, eu acho que isso me faz assim, poder acordar, estar tranquilo, com meus cachorros, com meu papagaio, e eu levo essa vida aqui, levo lá na Itália, levo na Turquia, é o meu modo de ser, quem me conhece sabe que eu sou assim, mas de maneira alguma coisa, assim, ser debochado, ser assim, ah, não tô nem aí, isso aí longe de mim, uma diferença longe de mim. Qual foi o pior que os danos são muito parecidos, foi o do Etcheverry ou foi o do Jorge Veras? Olha, não, foi o do Jorge Veras, com certeza, assim, não, o do Etcheverry ali, eu podia dizer assim, pô, foi altitude, né, mas do Jorge Veras não tinha altitude, ainda tava aqui no Beira Rio, né, cara, lá eu pude dizer, gente, altitude me matou, mas do Jorge Veras, e até porque, do Etcheverry lá, todo mundo tava olhando pra bola, do Jorge Veras, quando ele bateu lá da linha de fundo, eu lembro muito bem, porque quando eu, a bola tá vindo, eu comecei a olhar já pra frente, pô, onde é que eu vou soltar? Eu já olhei meus zagueiros, que já estavam virados de coça pra mim, eu já tava saindo, vamos sair, ele vai chutar pra frente quando pegar a bola, e aí essa bola entra, então, aquele foi dolorido, aquele rapaz foi dolorido, assim, caramba, cara, não, e depois teve um pior, teve um pior, pode ter que, um, um, dois grenais depois, no Olímpico, não sei quem chutou, a bola subiu assim, eu disse assim, vai fora, deu um golpe de vista, aí o osso, na rede, eu pensei, mais um, só que a bola caiu em cima da rede, na época no Olímpico, aquela rede era quadrada, ela ficou em cima, ficou em cima, tipo, tô salvo, né? Desça, desça, tô salvo, desça, tô salvo. A pressão da seleção brasileira, ela é gigantesca mesmo, Tafarel? Ela é uma, ela é um moedor de carne. Eu acho que esse meu lado, assim, de trabalhar, de levar o dia a dia, me ajudou muito, né? Pra muitos é pesada, pra muitos é, é só responsabilidade, mas não é isso, é, a seleção brasileira, é a camisa que tu tá vestindo o teu país, com todo mundo lá, torcendo por ti, mas nada mais do que isso, sabe? É o mesmo jogo que eu, que eu jogava no meu clube, eu tinha que jogar na seleção, lógico, um pouco mais atento, um pouco mais ligado, mas assim, eu não colocava peso a mais nenhum, somente assim, a vontade de jogar bem, de entrar em campo, e dar o meu melhor, mas assim, cara, se tu pensasse muito na responsabilidade, no peso, poxa, aí só prejudica. Já era, já era. Tafarel é pra acabar, o melhor atacante que tu jogou contra? Bah, careca? Sabe, porque eu vejo, e a gente tava falando assim, de tempos diferentes, que não tinha, né, a internet, não tinha o Instagram, não tinha o Twitter, não tinha o negócio, esse cara se joga, numa época como hoje, Potter, era impressionante, cara, assim, olha, eu tenho orgulho de ter jogado com o careca, porque era um cara assim, ó, ele era completíssimo, completinho, hoje, tu vê sim, esses grandes atacantes, mas tu não vê esses caras completos, o careca era forçabilidade, agilidade, cabeça, direita, esquerda, técnica, era um cara completíssimo, cara, sabe, que de repente jogou numa época que não tinha essa visibilidade, mas pra mim foi o maior de todos, né, eu lembro um jogo contra o São Paulo, no Murumbi, em 86, tu imagina, eu tinha começado a jogar a final de 85, 86 foi o meu primeiro contrato, Inter e São Paulo, eu acho que São Paulo aquele ano foi campeão, foi campeão, zero a zero no Murumbi, se um dia tu tem a possibilidade de achar na internet, esse jogo, São Paulo Internacional, zero a zero, tu olha as defesas que eu fiz esse jogo, e depois tu me manda uma mensagem, assim ó, e o Pita, só o careca que não jogou esse jogo, o resto era todo aquele São Paulo completo, Silas, Mille, Sidney, Oscar, Zé Teodoro, Nelsinho, Bernardo, cara, eles tinham um timão que era impressionante, eles ganham do Guarani, aquele cavalo brasileiro, Guarani na época que tinha final, tinha final, aí 87, 88, o Inter é vice-campeão, contra o Flamengo, contra o Bahia, é vice-campeão, aí é a tua vida, depois aí tem a Itália, Tafarel tem uma coisa engraçada, que hoje circula também de uma forma engraçada, porque esse cara aí, que nós estamos sentindo já, e já está acabando a entrevista, vamos lá, mas assim, tem um cara tranquilo, sereno, mas é um lance maravilhoso, que parece que apaga um disjuntor, em ti, alguém vai lá e faz assim, e tu sai da área, jogando pelo Atlético e Negra, e caga a pau um cara, tipo assim, o que aconteceu lá naquele lance, eu sei que tu já deu milhões de entrevistas, mas eu quero esse Tafarel brincalhão também, que eu tenho certeza que tu já passou, mas o que aconteceu, tipo assim, porque aquilo, esperava aquilo de todos os jogadores da história da humanidade, menos o Tafarel, eu acho que por isso que é engraçado hoje. Muito engraçado, até porque eu chego, eu chego no Atlético Mineiro lá, depois de seis meses desempregado, terminou a Copa de 94, em julho, e eu me apresento no Atlético somente início de janeiro, início de janeiro, então eu fiquei seis meses desempregado, Atlético me contrata, chego lá, uma recepção, o Potter, que parecia que, cara, é do Pelé chegando. A torcida do Galo, a torcida do Galo, ela é... Não, não, os caras assim, foram três anos com a torcida, cara, e ali o El El, sai que é sua, Tafarel, que pegou mesmo, Mineirão, lotado, esse é outro? É, eu engatei, dois. Ai, caramba, que beleza. Pertinho um do outro, pertinho um do outro. É o El El, o Saga Sul, Tafarel no Mineirão. Pegou ali, pegou no Mineirão, pegou no Mineirão. E aí, cara, começaram assim, o Atlético, naquele período, não tinha dinheiro, não tinha sem treinamento, não tinha nada, sabe? Então começaram, e eu, chegando lá assim, como um nome forte, a responsabilidade começou a cair em cima das minhas costas, não, vai falar, vai fazer, não, tem que ir na frente, e nunca foi o meu perfil assim, de ser obrigão, reivindicar e não sei o quê, mas eu me vi na obrigação de tomar a frente daquela dificuldade. Nós ficávamos três meses sem receber, no terceiro mês, pagar o meio salário, e eu te dava o cheque, o cheque era sem fundo. Assim, umas coisas assim absurdas que a gente estava vivendo, e de repente, cara, eu comecei a acumular, acumular coisas, e aquele lance ali foi próprio isso, sabe? Mas também saiu do jogo aquilo ali, os caras tudo baixo, ficou louco, não sei o quê, eu disse, não, eu só dei uma descarregada aqui, depois, depois, fui pedir desculpa para o cara, outro dia nos encontramos, fui pedir desculpa, disse, olha, cara, não, sei que não, não, cara violento, não sei o quê, mas essa imagem, até hoje, está correndo na internet, volta e meia, eu já recebi de tudo, eu já recebi de tudo, com outras narrações, com outras coisas, sabe? E aí o amigo diz assim, pô, isso aqui não é tu, né, cara, eu sei que é isso, cara, não é possível, então eu não conheço, Tafarel. Já chegou na Itália, Já chegou na Itália? Na Itália, já chegou. Na Turquia? Na Turquia, os caras disseram, não, isso aqui não é o Tafarel, não, não sei o quê, é muito legal. Tafarel, obrigado pelo teu carinho, cara, obrigado mesmo. É isso, cara. Obrigado mesmo, é de verdade, assim, tem, desculpa eu ter botado para fora essa relação, que hoje são os momentos que eu me desconecto um pouquinho com a minha profissão, né, eu preciso ser um cara mais durmas contigo, cara, é tão importante para a minha vida de ser colorado, ser um produto para lembrar de histórias do Inter, né, inclusive histórias ruins e boas, né, todos nós temos, né, com o clube isso, mas obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho, demais mesmo, acho que a garotada adorou, teu carisma aparece em qualquer fala tua, isso é muito legal, faz bem te ouvir, faz bem mesmo, tu é leve, e tu também, cara, tu tem esse perfil, Potter, tu também tem esse perfil espontâneo, cara assim, pô, jovial no falar, e coisa sem peso, sabe, a coisa leve, acho que isso aí, isso é bacana, acho que o público quer ver, quer ouvir isso aí também, quer ver esse tipo de coisa, não quer mais aquela coisa assim, pesada, rancor, não existe rancor, passado é passado, se foi bom, se ruim, passou, vamos olhar para frente, vamos ver só coisas boas e positivas, assim que a gente tem que viver. Não vou falar mais nada para não estragar, Claudio Nero Merck e Tafarel, obrigado pelo carinho. Perfeito. Valeu. Obrigado para ti, abraço. Colorado Sagrado, gostei. É bitos. Está subindo. Obrigado.